Então é assim que eu quero fazer esse trabalho, fazer música com a aventura, como Cícero sempre diz, simbá o marujo. A ideia é simbá o marujo, a ideia é pegar aquele tapete mágico e voar. A ideia é simbá o marujo, a ideia é pegar aquele tapete mágico e voar. A ideia é simbá o marujo, a ideia é pegar aquele tapete mágico e voar. Em todo sonho há sempre um céu azul, em todo sonho há sempre um mar sem fim. Só mesmo louco pra sonhar assim...